Pessoal, gente, vem comigo, vamos treinar. O treino de hoje vai ser deutóide e peitoral. Vem cá, treina, manda esse treino para quem você gosta, convida teus amigos para treinar junto com você, curta, compartilha. E é isso, gente. Um beijo! O treino de hoje vai ser deutóide e peitoral. Obrigado. E aí 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 E aí